O que? Olha! O que? Olha! O que? Olha! Olha o que? Fala pra Tatá, Tatá te amo Te amo Te amo demais Demais Fala pra mamãe, mamãe te amo Te amo mamãe Mamãe te amo Te amo Fala pro Léo, Léo te amo Te amo Ele é Léo Léo Léo, Léo, Léo Enem, você vai pra Cassie amanhã? Hã? Você vai pra Cassie? Hã? Você vai pra Cassie amanhã? Vai lá dançar, pula, pula, pula Pula, pula, pula Vem brincar de pula Pula, pula, pula Vem com a nossa turma Né, 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 né Acabou? Acabou? Acabou o desenho? Acabou o filme? Acabou o filme Vão mimir com a Tatá agora? Hã? Vão mimir com a Tatá? Cora, mamãe Vão mimir com a Tatá? Oh! Mãe! Mãe! Obrigado.